Música 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 I'm doomed, doomed, doomed Oh, dare I say hello? You look like a wizard from Wizard City Am I dreaming you? I'm not Frab just day I can't talk more or the black-backed soldiers would punish me They don't seem to scare you, do they? Do you think you could rough a few of them up? Give me a chance to collect my thoughts Nothing punitive, you understand Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A vida é uma malha, mas assistindo você fazer isso me deu um pequeno brilho. Os guerrillas estão roubando magia de meus filhos. Você pode ir para a cidade de Tretop e liberar os Flamingos de suas caixas? Você pode ir para a cidade de Tretop e liberar os Flamingos de suas caixas. Você pode ir para a cidade de Tretop e liberar os Flamingos de suas caixas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL